Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos no Evangelho de São Lucas, neste dia, o capítulo 5, dos versículos de 1 ao 11. Avança para águas mais profundas. Tu serás pescador de homens. Assim inicia a aventura de Pedro com Jesus. Pedro era um pescador profissional, e Jesus entra no seu mundo com um milagre que espanta esse pobre homem, e o leva a um outro nível. Não pescará mais peixes, mas homens. Essa era uma linguagem que Pedro entendia muito bem. O que Jesus continua repetindo a cada um de nós, com toda a sua autoridade, é Coragem, não tenha medo. Avança para águas mais profundas. Estaremos juntos, e juntos pescaremos muitos homens perdidos em alto mar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genésar, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se, e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Avança para águas mais profundas. É o convite de Jesus que atravessa os séculos e nos impulsiona a ir além. Além do nosso mundinho, o encontro com Deus é sempre além. Moisés encontrou a sarça ardente quando foi para além do deserto. Quem trava na sua rotina, quem não tem coragem de obedecer a voz do Senhor, dificilmente encontrará a vontade de Deus. Quando Jesus te convida a ir além, te tira do teu patamar e te lança para além. O teu passado te servirá sim, como base, mas você não pescará mais peixes. Daqui para a frente, serás pescador de homens. Tente se colocar na pele de Pedro e de seus companheiros. O que terão experimentado em seu coração? Sem dúvida, a grande pergunta era O que será de nós, seguindo Jesus? Para onde vai nos levar? O que faremos daqui para a frente? Como viveremos? Com quais recursos? O que será de nós, seguindo Jesus? Graças a Deus, o amor e a atração por Jesus venceram. Interessante observar que estes pescadores não faziam parte da multidão que se apertava ao redor de Jesus para escutar a palavra de Deus, mas estavam voltando da pesca e estavam lavando as redes. Por que Jesus chamou eles e não alguém da multidão que parecia mais interessada? São os mistérios do chamado que só Deus sabe, mas isso deve servir para nós também. Todos podem ser chamados, vocacionados, mesmo aqueles que se encontram distantes estão fazendo outras coisas. Mas voltamos aos nossos apóstolos. Jesus não escolhe agricultores, mas pescadores. Um agricultor pisa em terra firme, mas um pescador vive em uma vida fluida, como se fala hoje. Não existem trilhas no mar e ainda menos rodovias. O mar é imprevisível. Tem bonança, mas de repente se levanta um vento forte, que se torna tempestade. Isso acontece no mar de Tiberíades, onde os nossos apóstolos costumavam pescar. Essa mentalidade fluida ajuda a confiar em Deus e a se confiar a Deus. Não há muita terra firme debaixo dos pés de quem segue Jesus, e ninguém melhor que um pescador pode se deixar moldar por Jesus, adquirir o estilo de vida de Jesus. Jesus não tem nada contra os agricultores, que se tornam exemplo em tantas parábolas. Mas deseja que aqueles que o seguem não se apeguem a nenhuma segurança, que o sigam e basta. O seguimento de Jesus te lança em outro plano, outra dimensão. É impossível entender esta dimensão sem entrar nesse seguimento. Continuarão a pescar, mas sem modo diferente. Os peixes serão humanos, serão almas. As redes serão a pregação, a evangelização, as viagens incansáveis. O prêmio será o céu. Como explicar tudo isso em palavras? Somente o amor e a confiança em Jesus podem arrastar nesta aventura. Imagine o que originou esse ato de obediência simples. Trabalhamos a noite inteira, sem nada pescar. Agora que é dia, a possibilidade de pescar não existe mesmo. Mas, pela tua palavra, irei e lançarei minhas redes. Pedro teve que se humilhar. Aceitou de escutar os conselhos de um jovem marceneiro pregador. E essa humilde obediência o levou a ser santo, apóstolo e papa. Você nunca pode imaginar onde te levará a tua obediência a Jesus. Uma coisa é clara. Quem segue a própria pequena cabeça, nunca conseguirá seguir Jesus. Porque Jesus te leva sempre além. Além de você mesmo. Além de teus planos. Além de teus projetos. Além da tua vidinha. Além do que você sabe fazer. Há muita diferença entre ser um pobre pescador e ser papa da cristiandade. Mas Jesus é assim. Faz obras-primas com os pobres que lhe obedecem. Se Pedro tivesse exigido uma explicação clara. Um plano de trabalho definido. Ainda estaria arrastando suas redes vazias. Tentando pescar peixes do mar. Precisa pescar diferente. Isso e muito mais está encerrado nesse trecho maravilhoso. Que agora vamos ouvir de novo. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genésar. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão. Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão. Simão, avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pesca. Simão respondeu. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas sem atenção a tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e notar o que mais nos atinge. Amém. 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 Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos ajude a ter a coragem de Pedro. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Avança para águas mais profundas. Paz e alegria a todos. Lançai vossas redes para a pesca. Paz e alegria a todos. Lançai vossas redes para a pesca. Paz e alegria a todos. Lançai vossas redes para a pesca. Paz e alegria a todos. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou encher las de almas do reino de Deus. Sim, Senhor. Eu te amo de todo coração. Não vou te negar. Vou cuidar dos teus. E vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou encher las de almas do reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou encher las de almas do reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou encher las de almas do reino de Deus. Certo de que vou encher las de almas do reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador. Chamado por Deus a buscar outro mar. Amém. 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 Amém.